Eu estou hoje em Jinkonkuji, um templo maravilhoso em Kyoto. É um lugar onde você respira a natureza, onde se conecta com os passarinhos, com tudo de lindo que tem por aqui. São cascatinhas, água, muito verde, as árvores têm cores incríveis, as folhas têm um degradê em vários tons de verde. É um lugar realmente fascinante em Kyoto. E o que eu queria dizer para você é que com essa vida corrida que a gente tem, que a gente leva, correndo de lá para cá, fazendo milhões de coisas, é difícil serenar a mente, é difícil tranquilizar o coração, que está sempre palpitando, cheio de batimentos cardíacos, correndo, 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 mas a proposta que é exatamente o contrário é de aquietar o nosso coração, nossa alma, para que a gente consiga o nosso autoconhecimento e consiga sentir cada vez mais paz no nosso dia a dia. É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para vocês. Aquele abraço aqui de Kyoto, no Japão. Até a próxima!